10 de abril de 2018, Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, vós sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Deus deve ser sempre a importância maior para vossas vidas. Não permitais que as falsas ideologias vos afastem para o abismo do pecado. Deixai que a luz do Senhor brilhe em vossos corações, pois somente assim podeis compreender a minha presença no meio de vós. Não vos afasteis da oração. Tempos difíceis virão e somente pela força da oração sincera podeis suportar o peso da cruz. Chegará o dia em que o Senhor irá separar Seu povo da maldade e os ímpios irão perecer. Os justos serão recompensados por Sua fidelidade, mas aqueles que foram traidores da fé ficarão de fora. Ficai com a verdade, proclamada por Meu Filho Jesus e sustentada pelo verdadeiro Magistério da Sua Igreja. Em Deus não há meia verdade. Estai atentos. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz.